Rádio Manain Rádio Manain anunciando o Evangelho Eterno 6 horas 31 minutos, horário de Brasília desta segunda-feira iniciando mais uma semana, louvar seja o nome do Senhor, hoje 22 de abril de 2024 deixa eu mandar um grande abraço aqui para os nossos irmãos lá em Barra de São Francisco região noroeste do estado do Espírito Santo, no próximo sábado, lá no Polo de Barra de São Francisco teremos o Evangelho Sem Fronteiras, dia 27 de abril, próximo sábado, às 7 horas da noite, horário de Brasília onde os jovens estarão realizando ali mais uma reunião do Evangelho Sem Fronteiras e será na igreja Cristian Maranata do centro de Barra de São Francisco que fica ali ao lado do fórum, pertinho da pracinha municipal, todo mundo conhece né então vamos orar para que Deus dê uma bênção nesse Evangelho Sem Fronteiras e você que mora aí na região de Água Doce do Norte, Coporanga, Mantena, Minas Gerais, Águia Branca a região ali no entorno de Barra de São Francisco você jovem, você adulto, você de todas as idades estão convidados a comparecerem e estarem nesse Evangelho Sem Fronteiras no próximo sábado, lá em Barra de São Francisco, tá bom? na igreja do centro, aí do lado do fórum queridos, deixa eu mandar um grande abraço aqui também aos irmãos da igreja Cristian Maranata, aqui de Soteco 1, aqui em Vila Velha onde está o nosso querido irmão Josias Nunes, o nosso 02, né? junto com os irmãos lá e em especial a irmã Cida, que fez aniversário ontem, né irmã Cida? recebo o abraço dos irmãos aí da igreja de Soteco 1 claro, nossa, aqui da Rádio Manan, parabéns irmã Cida pelo seu aniversário ontem agora quem está aniversariando hoje é o Mário Rogério Rosa ele é um senhor de 59 anos ele é do Parque São Vicente, lá em São Vicente, São Paulo parabéns irmão Mário, Deus abençoe o senhor, viu? também quem está aniversariando é o Bruno Silva esse, ah, o Bruno é de, é um jovem lá da igreja Cristian Maranata, de 40 horas, lá no Pará quem está mandando um abraço pra você é a Monique Fernandes tá bom Bruno? e nós aqui da Rádio Manan, claro, parabéns meu querido irmão também quem está aniversariando é a Valentina completando cinco aninhos hoje é, a Valentina é filha da Meire e do Endel Deus abençoe quem está mandando um abraço pra você é a nossa irmã Silva aqui de Coquerote, Itaparica 1 e nós também aqui da Rádio Manan quero mandar um abraço à irmã Fátima esposa do irmão Rodrigo, tá no aeroporto Kleber, eu tô aqui no aeroporto, tô ouvindo vocês um abraço minha irmã Deus abençoe, bom retorno aí pra Garanhuns em Pernambuco também quero dar um abraço aqui o irmão Davis ali de Colinas de Laranjeiras e também o pastor pastor Vanes pastor Vanes fez esse aniversário também esse final de semana, parabéns querido pastor Vanes um abraço, um abraço ao senhor pelo aniversário um abraço também a todos os irmãos aí de Colinas de Laranjeiras quero mandar um abraço ao pastor Bízio também tá ouvindo a gente esteve conosco nesse seminário de acessibilidade pastor Bízio um abraço querido deve estar retornando pra São Paulo também nessa manhã um abraço aqui ah sim, tem um pedido de oração é o nosso irmão Heron Machado aqui da Praia da Costa 4 ele pede oração o senhor abrir as portas né de emprego no trabalho na área comercial pra ele vamos orar pelo nosso querido irmão Heron Machado Deus abençoe bom, é isso por enquanto é isso agora sim vamos abrindo o nosso pós-madrugada hoje o pastor Pierre Aquino trouxe o texto em Daniel capítulo 6 versículo 14 nós vamos ler vou pedir o nosso irmão José pra colocar na tela por favor o texto sagrado Daniel, obrigado isso querido, obrigado Daniel 6 versículo 14 diz assim ouvindo então o rei este negócio ficou muito penalizado ou ficou muito triste e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo bom, o texto ele é bem claro o pastor Pierre também na sua mensagem aqui no curso de madrugada ele colocou muito bem Daniel aqui é um relato em que Daniel é lançado na cova dos leões o rei né ele ficou triste ficou penalizado ele ficou numa situação diz o texto aqui no hebraico em situação desagradável ficou triste né e não tinha o que fazer houve um decreto ele tinha assinado e então ele fez de tudo para tentar livrar Daniel ali da cova dos leões mas não tinha cova e o pastor Pierre foi muito feliz quando ele disse ele fez uma ele linkou aqui tem situações na vida do servo da pessoa em que não tem o que fazer não tem só a misericórdia do senhor só uma intervenção divina só a intervenção do alto céus e a fé de Daniel aqui ela foi testada mais uma vez Daniel ele 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 era muito conhecido e é conhecido por sua lealdade a Deus mesmo na iminência de morrer pelos leões Daniel como o pastor colocou em um momento você vê que Daniel estava nervoso com medo triste murmurando não não pelo contrário ele permaneceu fiel a Deus eu lembro pastor Pierre quando Daniel foi levado para a Babilônia há de 16 17 anos um jovem saindo da adolescência para a juventude ele ficou sem pai sem mãe sem possivelmente seus irmãos longe da sua pátria e nem por isso ele 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 murmurou a Bíblia não diz isso ao contrário ele 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 cuidou da responsabilidade que lhe foi colocada e quando pediram para ele se alimentar com aquele alimento ele falou não de maneira alguma a Bíblia diz que Daniel não assentou no seu coração se contaminar com as igualias do rei ele era um jovem ele sabia o Deus que ele que ele seguia que ele servia ele tinha uma posição determinada e essa história de Daniel nos lembra que não importa as provações que iremos enfrentar na nossa jornada aqui nessa terra mas que nós precisamos permanecer fiéis assim como Daniel Daniel mesmo nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis e não foi só isso aqui não aqui ele já estava com mais ou menos oitenta anos de idade nós temos que ter sempre o Senhor conosco Padre Senhor é muito interessante se você for ver aqui a história do rei Dario você vê ele no versículo quatorze que nós lemos pregamos ele de uma forma e você vai ver ele no versículo vinte e seis totalmente diferente no versículo quatorze ele estava pedindo ajuda pedindo ajuda a homens pedindo ajuda a terceiros querendo resolver a situação dele de um jeito e como Kleber disse Daniel tinha aproximadamente oitenta e um anos então por certo porque ele era um dos príncipes o Daniel ele era um dos três príncipes sobre cento e vinte presidentes na Babilônia então por certo Dario conhecia Daniel há muito tempo Daniel passou gerações de governantes então Daniel dava o seu testemunho às vezes a gente acha que a gente não está sendo observado mas há pessoas te observando e através do seu testemunho Deus vai realizar obra nos corações uma grande obra nos corações e nós vamos ver que no início aqui Dario está de uma forma ele está pedindo ajuda e esqueceu de Deus Deus é para ele por certo ele via Daniel orando ele sabia que Daniel tinha uma vida com Deus aí no num versículo aqui num versículo vinte quando ele vai chegar lá na cova dos leões ele vai ele vai lançar uma pergunta tenha podido livrar-te dos leões quer dizer ele vai lá com medo quer dizer ele antes ele vai falar sobre o Deus de Daniel que o seu Deus Daniel te livre quer dizer há um mundo que vive assim fala do evangelho fala que Deus existe mas duvida de Deus e na carta de Tiago vai falar sobre a fé com dúvida né pastor pastores a fé com dúvida quer dizer há um cristianismo hoje que vive fala de Deus prega Deus mas tem dúvida da ação de Deus mas quando ele chegou lá com dúvida ele viu um testemunho novamente de Daniel Daniel estava vivo aí aquilo ali aquilo incendiou o coração dele então porque no verso vinte diz que ele chegou triste né chegou triste é foi e falando e disse o rei será que será que ele está vivo ou seja ele tinha esperança mas nem tanto assim né ele foi com dúvida exatamente então o seguinte isso pra nós segue com um grande ensinamento que de Deus nós não podemos duvidar nós temos que confiar esses dias até o pastor Winston o Winston pregou sobre lançar não foi sim sobre lançar sobre ele toda toda a nossa demanda ansiedade quer dizer o seguinte o que Deus quer de nós que nós lancemos sobre ele mas só que Daria estava com dúvida mas mas Daniel não o mundo pode estar com dúvida irmão o seu colega de trabalho pode estar com dúvida mas você não você tem que estar firme firme e Daniel permaneceu firme perfeitamente deixa eu chamar aqui o pastor Ricardo Castro também conosco aqui nessa manhã pastor conforme o pastor Pierre aqui no dia esse Daniel tinha ali 80 81 anos de idade e ele não fez nenhuma tentativa de esconder sua fé quando falaram do decreto olha vai ter que se procurar diante da da estátua aí de jeito nenhum de maneira ele não mudou a sua rotina ele continuou orando três vezes por dia em direção a Jerusalém ele não fez nenhuma tentativa de esconder não eu vou orar agora vou fechar tudo de maneira nenhuma ele não fez ele não teve medo de demonstrar para todos a sua fé e a sua dependência de Deus e os adversários de Daniel conforme colocou o pastor Pierre e até mesmo aqui o Dario sabiam quando e onde ele orava olha Daniel é um exemplo para nós o Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições pressão né mas mas nós temos que testemunhar nessa hora o Deus que nós servemos porque Daniel aqui ele 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 tinha total confiança eu lembrei aqui do do jovem dos cinco pães de dois peixinhos é Deus não Jesus não precisava de pão e peixe para realizar o milagre ele precisava de homens de fé como aqui Daniel olha a fé de Daniel a certeza que ele tinha em Deus né ok se essa foi a vontade do Senhor você já fez a vontade do Senhor mas ele tinha certeza que Deus iria intervir naquela situação e nós servimos o Deus de Daniel é o mesmo Deus que colocou as estrelas no céu que faz a terra girar e esse Deus é tão poderoso é tão poderoso vejam irmãos que Daniel foi lançado na cova dos leões o rei chegou triste aqui com voz triste diz o texto porque ele tinha dúvidas né será que ele está vivo Daniel será que o seu Deus mas nosso Deus é tão poderoso que fez a Bíblia não diz quantos leões tinham lá mas um só era suficiente para acabar com tudo mas o nosso Deus é poderoso que fechou a boca do leão fez o leão jejuar pastor Ricardo caça o rei o rei jejuou antes e Deus fez o leão fechou a boca do leão olha que Deus poderoso nós servimos é o mesmo Deus pastor mais uma mais uma mais uma mais uma vez mais uma vez pai do senhor pai dos seus pastores aqui presentes os irmãos que ainda participam conosco estão conectados aqui a rádio pai do senhor a todos ó Cleber você fez a introdução muito bem né e pastor Pierre também colocou aqui falando do testemunho de Daniel né então Daniel todos conhecemos e sabemos o testemunho que ele dava do Deus que ele servia mas tem algo aqui muito que podemos extrair desse texto e também como um ensino a mais para nós nesta manhã além daquilo que o pastor Pierre trouxe com muita propriedade e na direção do Espírito Santo que é um recurso maravilhoso que o Senhor nos concedeu, um recurso da graça que é a oração e a oração ela preserva o servo nesta hora Daniel foi preservado por fazer uso desse recurso se diz o texto aqui que três vezes ao dia ele orava na direção do Senhor e é interessante que Daniel também tinha outras qualidades uma vida completa de dependência do Senhor e a intimidade e ele era um homem cheio do Espírito Santo o que o leão gosta? o leão gosta de carne ele gosta da carne o cheiro da carne mas Daniel não era um homem carnal Daniel era um homem cheio do Espírito Santo então por isso que o leão também não tocou nele e vejam bem enquanto o pastor trazia esse texto eu estava aqui pensando comigo tem uma cova dos leões todo dia ao nosso derredor não é verdade? e às vezes não sabemos o momento que ela está ali que ela vai nos alcançar às vezes o problema está na família às vezes o problema está no trabalho a cova do leão está ali às vezes está na rua os leões estão aí querendo devorar mas o exemplo tiramos aqui da palavra sermos como Daniel um homem um servo de oração um servo cheio do Espírito Santo porque diz a palavra que aquele que está nessa posição um maligno que é no caso aqui o adversário representando os leões não vai tocar nele porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra então o Senhor nos deu o escape para vencermos esse mal que está aí que é a oração tem uma vida de oração porque repito a oração ela preserva o Senhor aleluia louvado seja o nome do Senhor chegou aqui um aliás chegou aqui não quando nós chegamos aqui a mensagem já tinha já tinha estado aqui no nosso WhatsApp nossa irmã Wanda lá de de Matipó e ela disse assim Cleber vovó isso quando a gente estava orando pelos pastores da madrugada da segunda-feira o Senhor revelou que o texto nessa manhã seria Daniel a partir do versículo 10 Daniel 6 10 não foi isso passou ela mandou para mim já comentei isso obrigado irmã Wanda o nosso Deus também mostrou nessa manhã aqui o Senhor também mostrou nessa manhã mostrou que um jovem estava orando algum tempo nas madrugadas por uma benção particular ele tinha em seu coração esperança de receber a resposta da oração dele neste mês dos jovens e o coração dele estava aflito por essa resposta mas no momento que o pastor Pierre lia a mensagem o servo viu que o Senhor determinava que um anjo um anjo ia até a casa dele com um envelope e no envelope estava escrito definido então esses jovens chegavam no culto no próximo culto da igreja onde ele serve ao Senhor já agiu com o terno com a Bíblia estava muito feliz ou seja resposta do Senhor para a vida do nosso querido irmão também um don que chegou para a gente aqui nesta madrugada por volta de quatro horas e cinquenta minutos da madrugada o servo via que tinham vários carros que estavam com problemas e as pessoas que dirigiam esses carros pensavam que o carro estava tudo bem mas os carros estavam quebrados batidos e andando com dificuldades quando andavam né e também pessoas que estavam precisando de uma intervenção do Senhor na mente e e também pessoas com úlceras e todos eles pensavam que estavam vivendo uma vida normal mas nessa manhã através dessa palavra o Senhor estava mudando a mentalidade dessas pessoas consertando os carros dessas pessoas para que elas pudessem andar normalmente e pessoas que estavam com úlcera eram curadas e as pessoas estavam precisando de uma intervenção do Senhor na mente estavam com a mente mudada com a intervenção do Senhor é isso fé fé pastor Leandro Bade que o Daniel ele ele passou muitos anos ali na Babilônia e continuou servindo o Senhor tiveram várias sucessões no reino várias e Daniel serviu trabalhou mas o detalhe maior não deixou de servir a Deus mudava rei voltava rei mas Daniel servia o rei dos reis e ele fazia a questão de mostrar para todos e um detalhe que está no verso 3 desse capítulo 6 a Bíblia diz por que que Daniel era abençoado diz assim então capítulo 6 verso 3 então o mesmo Daniel se distinguiu fazia a diferença desses príncipes e presidentes que o pastor Pierre colocou aqui por que nele Daniel tinha os olhos azuis é isso? não 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 era isso não era isso era porque Daniel ele tinha um espírito excelente espíritos excelentes o espírito de Deus estava sobre ele essa era a diferença isso fazia toda a diferença e Daniel aqui era um jovem ele foi um jovem que foi levado para a Babilônia passou toda a sua vida ali fez a diferença onde ele estava era um ambiente propício para ele? não mas ele fez a diferença muitas vezes os jovens vão para a faculdade universidade não é? você tem que fazer a diferença onde você está e é isso que o Senhor está falando nessa manhã aqui Daniel era abençoado porque o Espírito Santo habitava na vida dele Pai do Senhor passou lendo Pai do Senhor os companheiros estão aqui conosco do Pierre pastor Ricardo Winston e a todos que nos ouvem Deus abençoe a todos nesse dia maravilha né Cleber o Espírito excelente um texto que retrata a profecia para a igreja para a nossa vida o derramar do Espírito Santo sem merecermos não imaginávamos que haveria essa bênção sobre nós sobre a igreja sobre o fiel que pudesse viver nessa vida tendo esse Espírito excelente o Espírito Santo que conduz o homem né permanecer fiel mudando reis né e e o texto né de Daniel também fala que o Senhor que estabelece reis ele muda os tempos as estações o Senhor prepara na vida do fiel e a palavra diz né ser fiel até a morte então o chamado é para ser fiel em todo o tempo e esse Espírito excelente é Espírito de obediência Espírito de gratidão interessante como a irmã Wanda colocou o verso 10 também a mensagem estaria a partir do verso 10 porque Daniel realizava uma obra que estava voltada para Jerusalém ele orava três vezes ao dia né no seu quarto havia janelas voltadas para a banda de Jerusalém três vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças então é um projeto que está presente nesse tempo profeticamente aqui apontado pela palavra mas que está voltado para Jerusalém temos a nossa vida que terrena como o pastor Ricardo disse rodeada dos leões né o cenário está posto rodeado dos leões das aflições mas há um projeto que o Senhor estabeleceu na nossa vida as janelas voltadas para Jerusalém três vezes ao dia é a madrugada é o meio dia é o culto à noite e o Senhor vai mantendo esta gratidão que é um milagre né a gratidão cada semana às vezes até na base do cansaço né que a carne a carne cansa né ontem à noite mencionávamos junto com os irmãos o cansaço que nesse tempo a carne sente as aflições é o tempo da aflição a igreja está presente nesse momento porém porém para nós aos que temem mas para vós né que temeis o meu nome nascerá sol da justiça sol da justiça e ainda com esse sol alto havia ainda ainda há tempo né o louvor né ainda há tempo o sol está alto na sua altura o Espírito Santo está derramado Jesus está presente então ainda há esperança para o mundo penalização para esse ambiente penalização aflição não importa se tem dinheiro riqueza como dizemos aqui antes da madrugada não importa títulos não importa mas o homem está penalizado o homem não dorme né o homem tem a paz química né como foi dito ontem no seminário de jovens para dormir para ser de remédio ele não não acabou acabou a paz não existe paz não existe chegou o tempo agora que se o homem não atentar para que o sol está posto o sol está na sua maior altura Jesus está presente podemos até dizer Jesus hoje hoje nesse tempo é a luz da aurora que vai brilhando mais e mais né não há alegria não há esperança fora do Senhor Jesus Jesus é ele é o alfa ele é o ômega o sol ainda está alto e para o mundo penalizado os leões ao redor mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e o anjo do Senhor acampa então o cenário está posto as aflições a igreja está presente nesse tempo mas nós glorificamos ao Senhor eu até anotei aqui porque Jesus né nos livra da ira futura o sol está presente mas Daniel estava definido fiel voltado para Jerusalém e o Senhor nos chama para realizar uma obra nesse ambiente de paz nesse ambiente de ministração de anjos nesse ambiente de livramentos nesse ambiente de cuidado do Senhor com as coisas mínimas e no tempo de maior cansaço onde os leões estão rodeando você vai abandonar você vai parar você vai quem é que não está vivendo quem é que não vive você vai agora e essa semana como vai ser não os anjos do Senhor acampam o Senhor renova né me lembro de uma experiência até o irmão estava voltando da igreja e com o seu filho no carro e o menino tinha que dormir esses dias estava cansado de uma aflição a carne aquela aflição para todo lado em casa o relógio que não dá o tempo que não consegue mas está tudo muito apertado e o menino papai eu quero preciso comer alguma coisa e tinha que chegar em casa para jantar como é que ia fazer e esse irmão fez um clamor o Senhor deu uma benção estava contando testemunho os anjos ali vieram ministraram e o telefone tocou desse companheiro na hora que tocou a pessoa da família disse assim olha do lado do carro tem uma comida aí aí ele glorificou o Senhor pode comer e o menino chegou pronto resolvido coisa simples mas a carne nesse ambiente ela grita mas para vós temeis o meu nome os anjos do Senhor acampam-se ao redor do Senhor ao descanso o sol está posto o sol está na sua altura maior aquecendo a alma do homem fortalecendo renovando a profecia trazendo o ânimo nos lares nos casamentos nas famílias vencendo o cansaço vencendo a carne o sol da justiça para vós né temeis o meu nome amém pastor o Winston Depp Daniel estava na Babilônia foi levado o cativo para lá mas o coração dele não estava na Babilônia o coração dele estava em Jerusalém ou seja ele buscava Jerusalém e orava três vezes ao dia ele não se contaminou quando a Bíblia diz que ele ele não se contaminou ele não quis ele decidiu ele escolheu né nós estamos nesse mundo mas nós não somos desse mundo nós oramos para alcançar a Jerusalém eternal e Daniel ele era determinado nada o fazia que ele ia abandonar a palavra do Senhor os ensinamentos do Senhor não era o ambiente que fazia o coração e a mente de Daniel mas era o contrário era Daniel que influenciava as pessoas que estavam ao redor dele pastor o senhor pastor Winston Depp pai do senhor Kleber pai do senhor pastor Pierre amém senhor pastor Ricardo pai do senhor Leandro pai do senhor quando você fala da influência de Daniel você fala de testemunho e a fé sem obras ela é morte na verdade quando o Pierre falou sobre a fé eu até fui me porque existe uma uma situação sobre obras e fé é uns criem obras sem fé outros criem fé sem obras na verdade é a gente tem que entender primeiro que o reino prometido de Jesus não é um reino desse mundo se bem que a promessa cem vezes nesta vida não por vir a vida eterna a promessa de vitórias para aqueles que perseveram debaixo do guarda-chuva do senhor vamos dizer assim debaixo da potente mão de Deus e o livro de Tiago o Pierre comentou esse testemunho de 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 Daniel que fez com que todos vissem nele esse espírito excelente através da sabedoria como houve na história homem mais sábio do que do que Daniel ele durante cinco reinados de três povos diferentes apesar que o que os medos eram foram dominadores dos persas depois os persas se rebelaram contra os medos e tomaram né Dario é filho de uma alguns dizem que ele é de uma ele nasceu na persa Dario primeiro mas ele era o chamado Artaxestes né quer dizer enfim ele a gente a gente vê que o testemunho de Daniel fez com que todas as coisas fossem diferentes a fé quando ela é só intrínseca ou seja quando você acha que você possui uma pseudo fé a fé como um projeto de Deus pra você um projeto de uma obra muito grande que ela só passa a ter vida quando ela passa a ser o verbo a ter essa vida as obras da fé são a vida da fé e são exatamente essas operações e aí você pensa assim mas que obras são essas são as obras que que o misticismo prega que o misticismo materializa a fé e mata a fé quando você coloca um copo d'água sempre falado ou você materializa a fé e torna a coisa mística mas quando você vê em Tiago capítulo 2 você diz o seguinte Abraão que é o pai da fé materializa não ele faz as obras da fé quando ele em obediência a Deus é o chamado de Deus ele oferece Isaac no monte Moriá quando ele sai de Ur dos Caldeus ou Ur dos Sumérios e vai lá para Arã e depois toma posse da terra prometida ou quando Raab recebe aqueles anjos de Deus aqueles homens dentro da sua casa ela não materializa a fé mas o projeto de Deus ela crê naquilo que ela não viu e quando você crê naquilo que não vê a fé é o firme fundamento do que? aquilo que você não vê mas as coisas que você espera elas esperavam na ação da fé na vida deles um resultado mais excelente Abraão esperava uma terra que ele não conhecia Abraão esperava o livramento de Deus para o seu filho Isaac Raab Raab esperava o livramento do juízo que havia sobre Sodoma e Gomorra sobre Sodoma e Gomorra não sobre Jericó me perdoe o Ló da mesma maneira enfim é isso que nos impulsiona são o que o companheiro falou a respeito das curas hoje cedo nós comentamos alguns dons espirituais do final de semana é exatamente essas operações movidas pela fé é que são obras que nos dão vida e que dão vida a nossa fé e que nos nos fazem por isso que a Bíblia fala que é de fé em fé a cada fé há uns há sinais que seguem aqueles que creem aqueles que têm fé e os que têm fé os que temem a Deus eles fazem o que ficam debaixo da mão poderosa de Deus ficam debaixo desse sol glorioso sol da justiça como se fosse o pino do meio dia Isaías fala disso do pino do meio dia não há sombras porque tudo aquilo que é escondido todo mistério a Bíblia fala também que Deus não faz nada assim antes de revelar os seus segredos aos seus servos os profetas pela fé então eu caminho como diz o Corinho olhando só para Jesus e os mistérios Daniel tinha um testemunho de fé em que quando ele cai na cova dos leões pela fé toda pela fé ele creu e pela fé ele viu o que que o anjo do Senhor foi lá e fez o que colocou o leão como disse o Pierre em jejum Cléber que fala Cléber que fala colocou ele torna o impossível como possível e só pela fé tem um louvor que diz assim que o impossível não devo temer porque que pela fé é as montanhas mais altas se lançam ao mar ou seja elas são diluídas Daniel vivia isso barreiras montanhas mas a operação desse espírito excelente quando abrimos o coração e deixamos o espírito excelente nos guiar pela fé caminhamos e pela fé como Daniel testemunhamos de um Deus que o mundo não conhece porque se os irmãos se lembrarem quando a volta de Jesus acontecer o que que vai ser procurado no mundo e não vai se achar fé porque a fé vai ser retirada a fé vem produz uma obra excelente então quando o homem começa é o que que opera as obras do mundo não produzem fé não tem jeito dar um prato de comida para um necessitado meu querido é mais do que uma obrigação daqueles que professam qualquer credo que é o mínimo de humanidade que pode haver no coração de qualquer um dar um prato de comida a bíblia fala a bíblia não fala mas a tradição judaica diz que quando eu passo por um mendigo pedindo dinheiro e se ele tem a mão fechada você não dá mas se ele tem a mão aberta o judeu obrigatoriamente pela tradição do Talmud tem que dar uma moedinha ou um esmolé para ele o que ele quer dizer mas isso não é fé isso é tradição as obras da fé são aquelas obras que são fundamentadas geradas por uma operação gloriosa de uma fé que leva o homem a conhecer os mistérios de Deus Raab Abraão Isaac e tantos outros na palavra de Deus foram gerados por essa fé gloriosa e agora eu quero te perguntar o que Jesus perguntou para o cego o que queres que te faça a sua fé vai gerar uma obra excelente e vai te fazer ver um caminho mais excelente e você como aquele cego vai ter na sua vida obras geradas pela fé e vai saltar e glorificar amém queridos eu tenho aqui um pedido de geração pela esposa do pastor Riva a irmã Jacinta que ela está internada ela vai passar por um cateterismo então vamos orar pela nossa irmã Jacinta pela vida da nossa querida irmã quem está me mandando aqui essa mensagem é o Diácono Warley da equipe de Libras nosso querido nosso querido irmão um grande abraço meu querido irmão também mandar um abraço ao irmão Maria Sanso lá da igreja de Formate ouvindo aqui a madrugada participando conosco falar em cateterismo vamos orar pelo pastor Manuel Bento que passou por um cateterismo mais uma vez mais uma vez teve que colocar um stand o pastor Manuel ele vai virar um ciborgue não demora o pastor Manuel Bento está com essa 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 enfermidade né ele eu recebi a mensagem aqui na primeira vez ele tinha feito cinco pontes de safena e três dessas cinco pontes já entupiram por isso que ele teve que fazer esse cateterismo e colocou um stand né e está de repouso é isso então vamos orar querido Marão Manuel Bento orar pelo pastor Manuel Bento também lembrei aqui do pastor Walter Babbo lá do Rio de Janeiro orar pela vida dele só posso estar abençoando a vida do nosso querido pastor Deluir também pastor Deluir pastor Deluir pastor Deluir pastor Deluir está internado na UTI no Hospital Praia da Costa pastor Deluir orar pela vida do nosso querido pastor também está enfrentando essa batalha na área da saúde querido são sete horas nove minutos o Daniel esse jovem Daniel e aqui ele já estava com oitenta e quinta e um anos ele aprendeu ele aprendeu sobre a língua na Babilônia ele teve seu nome mudado ele aprendeu a cultura da Babilônia ele foi treinado para exercer funções ali naquele governo da Babilônia mas Daniel ele não se esqueceu de Deus jamais ele não é fruto do meio pois não pastor me perdoe mas você falou uma coisa aí que é um alerta para nós eu tenho cinquenta e seis anos Pierre tem quarenta e seis seis você tem quarenta e três cinquenta e seis o Ricardo também o colega aqui de às vezes você eu chegamos a uma determinada idade pequena e estamos cansados e Daniel com aproximadamente oitenta anos e Caleb Caleb com o mesmo vigor caindo na cova dos leões meus irmãos pastor de oitico noventa e dois acho que tiver uma corrida de cem metros ele bota nós três para trás nós precisamos entender que o tempo o temporal não pode dirigir nem o tempo de idade dirigir o nosso espiritual é isso mesmo o Jack Daniel de Campina Grande na Paraíba disse assim Cleber essa manhã eu tinha pedido um sinal do senhor se ele estaria comigo em relação a algumas situações que eu tenho para resolver nessa semana e aí veio essa palavra falando tão enfaticamente no nome de Daniel o nome Daniel que é o nome dele também significa Deus é o meu juiz é o senhor que joga a nossa causa amém querido que Deus te abençoe amém e ele pede mandar um abraço para a irmã Deise de João Pessoa que não perde na madrugada irmã Deise um abraço para a senhora viu obrigado pelo pelo carinho aqui são sete horas onze minutos eu tenho que encerrar mais cedo hoje aqui o nosso pós-madrugada deixa eu agradecer imensamente a vinda aqui do pastor Pierre Aquino pastor obrigado por ter vindo aqui nessa manhã e ter sido instrumento nas mãos do senhor para resposta de Deus a muitas pessoas que estão enviando mensagens aqui eu que agradeço porque a obra do espírito é algo glorioso nós não fazemos nada quem faz é o espírito santo a única coisa que Deus quer de nós é santificação porque nós somos vasos pequenos como Daniel fez e nós falamos muito aqui rapidinho sobre o testemunho de Daniel mas Daniel tinha uma outra característica ele era constante a bíblia vai dizer que perguntaram ele és tu aquele Daniel então Daniel já era um homem idoso igual o pastor falou era um homem idoso mas era um homem constante querido seja constante na caminhada o apóstolo Paulo vai aconselhar a igreja de Corinto seja constante né não é não é aquele crente que corre ele corre ele cansa não querido é a corrida de atleta né madrugando orando orando pelo seu pastor pelo seu pastor precisa de oração né orando pelos diáculos da igreja e que possamos ser um povo constante né e que o Senhor vai se agradar de nós né a irmã Marisa mandou uma mensagem aqui para o pastor Winston 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 Marisa casado com Jair Diácono mandou falou que já conhece você já passou lá para a sua igreja mandou uma mensagem aqui mandou um abraço forte para você tá meu querido tá eu queria também agradecer a minha igreja mandar um abraço ali para para a minha igreja para a minha família e sábado foi feito um casamento da irmã Andressa e Alexandre meus parabéns que Deus abençoe vocês a paz do Senhor a paz Senhor querido pastor Ricardo Cassa obrigado pastor também pela vinda aqui nessa manhã boa semana paz do Senhor padre seu Kleber nós é que agradecemos né sempre repetimos né e estamos aqui com coração feliz grato e ao nosso Deus por essa oportunidade que ele nos dá aqui sempre de estarmos aqui nessa comunhão com os pastores e também com todos os irmãos que estão aqui participando conosco deixo um abraço fraterno a todos e também a igreja agora que estamos lá congregando a igreja bairro de Fátima um né no bairro de Fátima ali no município disser um abraço a todos os irmãos também que estão aqui participando conosco a paz do Senhor a paz do Senhor parabéns pelo aniversário da irmã Vanessa ela é de Linhares lá do bairro bairro aviso lá em Linhares né a Vanessa fez aniversário ontem parabéns e Vanessa recebo um abraço aqui da sua tia Marineide Gomes e também claro nossa aqui da da rádio pastor pastor Winston Depps também pastor obrigado por ter vindo aqui nessa nessa manhã um abraço a irmã irmã Mike e toda a família ali em Domingos Martins pastor Winston amém Kleber é um privilégio realmente só tem a agradecer ser lembrado por Deus por estar aqui né um privilégio muito grande é um eu me considero um arrozinho quebrado no meio pronto para ser jogado fora mas a misericórdia de Deus é que nos mantém no meio né um abraço para a irmã lá Marisa que Deus abençoe ela Jair Pierre Ricardo Leandro e os irmãos que estão nos ouvindo lá da Vila da Paz ainda Domingos Martins um abraço para todos viu um abraço a todos os irmãos Pai de Senhor Pai de Senhor querido e pastor Leandro Badique também conosco aqui nessa manhã pastor obrigado grande abraço boa semana Deus abençoe alegria nossa né os companheiros conosco os irmãos que nos ouvem e a igreja também que estamos ali juntos os irmãos as irmãs Tiaco os obreiros e todos aqueles que nos ouvem que o Senhor possa nos abençoar grandemente nessa semana Deus abençoe e pedir o pastor Leandro após a vinheta por favor que esteja orando encerrando aqui o nosso pós-madrugada e vou pedir aos demais pastores também que imponham as mãos para que estejamos orando e que os irmãos em casa possam nesse momento se você puder obviamente fechar seus olhos porque é momento de oração momento de oração Senhor pedimos pelo sangue de Jesus uma bênção para nossa vida levantamos ao Senhor as nossas mãos para pedir ao Senhor o poder dos altos céus e que o nome do Senhor seja glorificado nessa semana neste dia vencendo o Senhor tudo aquilo que nos rodeia e que a nossa alma esteja fortalecida no Senhor dê uma bênção ao teu povo de saúde física Senhor e saúde ao Pai espiritual nos dê um coração fiel a ti para que firmes e constantes possamos caminhar Senhor te servindo Senhor na alegria do Espírito Santo dê uma bênção a todos os teus servos que as aflições desse tempo presente Senhor possam ser consoladas por este Espírito excelente que a graça do Senhor esteja presente abençoa os pastores que estão internados pastor Deloí dê uma bênção também pastor Walter senhor pastor Manuel dê uma grande bênção os demais que não mencionamos nome mas envia os teus anjos só Deus ministra dê uma bênção também irmã Jacinta abre as portas ali para o Heron amém opera Senhor também naquela criança o Kalel que fez aquela cirurgia Senhor dê uma grande bênção os demais que estão internados que ouve esta oração que o Senhor possa visitar com poder a nossa vida sonda Senhor dê saúde ao teu povo para que possa te servir Senhor em espírito também e em verdade dê graça abençoa os lares casamentos o ânimo do teu povo os dons essa semana Senhor as evangelizações de jovens Senhor dê uma bênção edifica Senhor o teu povo Senhor para receber as bênçãos do Senhor oramos assim envia os teus anjos guarda-nos neste dia livra-nos ó Pai do mal oramos em nome do Senhor Jesus Amém Amém Música